Imagine o tratamento da dor crônica como um banco de três pernas. A primeira perna é composta por intervenções, desde injeções a cirurgias, passando por massagens, acupuntura, etc. Aqui o paciente se limita a comparecer e ficar quieto, igualzinho a uma mecânica de automóveis. A segunda perna do banco é composta por terapias medicamentosas. Um médico prescreve um analgésico, um antiinflamatório ou um antidepressivo para controlar a dor e informa o paciente como tomá-lo. Este faz conforme prescrito ou acaba não fazendo. A taxa de desistência dos pacientes com dor crônica é altíssima. Mais da metade abandona o tratamento medicamentoso depois de três meses. Muitas práticas de dor começam e terminam com essas duas abordagens. E tal como um banco cairia com apenas duas pernas, o tratamento da dor crônica costuma cair pelo próprio peso. Por que será? Goste-se ou não, esse tratamento tem chances de dar certo. Ou seja, do paciente recuperar funcionalidade e qualidade de vida somente se uma terceira perna do banco for posta em pé. Uma estratégia terapêutica abrangente e diversificada. Como paciente no volante, combinando os medicamentos com terapias mente-corpo, por ele escolhidas dietas, exercícios, meditação e ensejando as mudanças no estilo de vida que se fazem necessárias para lidar com a complexidade de sua condição. Embora as iniciativas intervencionistas e farmacêuticas sejam importantes, essa terceira perna é fundamental. Tchau!